Teu olhar não é meu Roubar o teu coração, queria Eu não tenho nada pra te oferecer, senão Minha alma ingênua e sozinha Você é tão menina Tanto ainda pra se viver Mas como mudou minha vida Preciso tanto de você É pouco demais o que de você eu sei Te quero e acho Que sou tão bom Que pena que isso É só um sonho, é só um sonho louco Quando te conheci Não pensei que uma vez bastaria Pra que meu coração Se rendesse a paixão e a magia Eu que tinha sede Tanto queria ser feliz Encontrei você A alegria Ah, se você soubesse Tudo o que tenho pra te dar Mas você é só uma menina Preciso tanto de você É pouco demais o que de você eu sei Te quero e acho Que sou tão bom Que pena que isso É só um sonho, é só um sonho louco Preciso tanto de você Preciso tanto de você É pouco demais o que de você eu sei Te quero e acho Que sou tão bom Que pena que isso É só um sonho, é só um sonho louco Uê lá, uê lá Uê lá Uê lá Uê lá